Vale do Mucuri, na área rural da cidade de Carlos Chagas, APM, também registrou um homicídio. Essa ocorrência aconteceu no meio de uma rua do distrito de Presidente Pena. A vítima é um homem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Teoflotone, que fica a cerca de 100 quilômetros do local do crime. E amanhã, com Nicometes Felício no Balanço Geral, as atualizações dessa notícia, desse assassinato que aconteceu na área rural da cidade de Carlos Chagas.